Porque quando vão tratar de assuntos mais densos, ao invés de exaltar a pessoa que erra em primeiro lugar, você é inteligente, você é capaz, você é lúcido, ao invés de provocar um fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória, que é o primeiro copiloto da aeronave mental, inconsciente e atua em milésimo de segundo, quando você elogia a pessoa que erra, detona o gatilho ou fenômeno da autochecagem, abre uma janela saudável, light, e depois você pode, com tranquilidade, apontar o erro. Então, detona o gatilho, primeiro fenômeno, abre janela light, segundo fenômeno, a âncora da memória, ela se fixa em regiões onde a tua atitude, o teu comportamento, ele promove, mesmo quando você corrige, ele apoia, mesmo quando você descreve a atitude inadequada. Mas tentam fazer o contrário. Você aponta a falha, você leva o tom de voz, você faz a crítica, detona o gatilho, ao invés de abrir uma janela light ou saudável, abre uma janela traumática ou killer. Reitero, milésimo de segundo. E quando essa janela se abre, o volume de tensão é tão grande que a âncora, o terceiro fenômeno, ancora o navio com hiperfoco, fecha o circuito. E quando há hiperfoco, milhares de arquivos não são abertos com milhões de dados para se criar respostas inteligentes em situações estressantes ou até para entender a correção ou a entender a atitude inadequada que teve. Por isso, muito provavelmente, mais de 80% a 90% das correções que os pais fazem para com os filhos os pioram, professores para com os alunos os pioram, executivos com os colaboradores os pioram. Porque não se sabia que havia copilotos dirigindo essa complexa aeronave mental. E isso é um problema muito sério. Muitas vezes não é o eu que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha, a autonomia, capacidade de ser autor da história, que está dirigindo essa complexa empresa que não pode falir a mente humana. Porque se ela falir, todo o resto desmorona. Mas ela fale porque o ser humano não consegue dirigir o seu próprio script. E ele envelhece emocionalmente muito rapidamente. Então, sofrer por antecipação, ruminar perdas, mágoas e frustrações, cobrar demais dos outros e cobrar de si demais. Quem é que cobra demais de si? Levante as mãos. Levante bem as mãos. Quem não levantou as mãos é porque esqueceu de levantá-las. Você vê quase todos. Os melhores profissionais são excelentes cobradores. A consequência, Emílio, é que nos tornamos implacáveis. Nós registramos, através de um outro fenômeno inconsciente, chamado registro automático da memória ou biógrafo do cérebro, janelas traumáticas, que nos fazem perder a leveza, o bom humor, a ousadia, a capacidade de empreender e a capacidade de lutar pelos nossos sonhos. Então, nós enterramos os nossos sonhos. Somos especialistas em retirar o oxigênio do nosso prazer de viver. Você não precisa ter inimigos ou desafetos ou pessoas injustas para ser traumatizado. Basta o teu eu não exercer os papéis solenes como líder da psique, impugnando pensamentos, entendendo, reitero, que a sua paz vale ouro, o resto é insignificante. Não negociando o que é inegociável, a sua saúde emocional. Então, aprendendo a pensar estrategicamente no futuro, mas não sofrer pelo futuro. E nunca deixando também a sua emoção liderar a sua psique, porque ela sempre vai ser ingênua. Então, agora falando sobre a famosa inteligência emocional, que quem mais divulgou foi Daniel Goleman. Ao mesmo tempo que ele lançava o seu livro, eu falo com muita humildade, eu estava desenvolvendo as bases do programa de gestão da emoção. E aí, ganhou no mundo todo um impacto de que a emoção é importante nos processos mentais, nas atividades profissionais, na construção das relações sociais. Nesse aspecto, o livro Inteligência Emocional foi muito importante, mas a emoção, reitero, não é inteligente, não há inteligência emocional pura. A emoção nunca vai passar de um bebê, porque se ela for a grande líder da psique, e não o eu, o grande líder da psique, ela vai comprar o que não te pertence. Um olhar atravessado vai comprometer o seu dia. Uma crítica é capaz de comprometer a semana. Uma traição, uma decepção grave, é capaz de gerar uma janela killer ou traumática duplo P, com duplo poder. Poder de ser encontrada no meio de milhares de janelas, e poder de ser lida e relida, e quanto mais lida e relida, mais é retroalimentada pelo biógrafo do cérebro ou pelo fenômeno rã. Portanto, isto é de uma seriedade sem precedente. O teu eu, ele tem de entender que ele deve dar um choque de lucidez da emoção. Se a emoção, ela dominar o manche e os instrumentos de navegação da aeronave mental, a vida vai ser altamente flutuante. Bom, flutuar faz parte do psiquismo humano. Não há pessoas equilibradas nunca. Plenamente equilibradas nunca. Isso é uma falácia. Até porque cada pensamento se constrói, se desequilibra, se desorganiza, experimenta o caos e se organiza em outros pensamentos. Senão você não produziria milhares e milhares de ideias, imagens mentais, fantasias e assim por diante. Esse constante desequilíbrio no centro de energia mental é um fator preponderante para a construtividade de pensamentos. Você não consegue nem sequer interromper a construção de pensamentos. Pode usar qualquer técnicas, como de meditação, de relaxamento, mais de funes, técnicas religiosas. Você não interrompe nunca. Porque até a tentativa de interrupção já é um pensamento. É a consciência do processo interruptivo. Você pode e deve desacelerar, mas você não consegue interromper. Mesmo nos sonhos, quando o eu, ele entra no estágio inconsciente, onde ele não lê os campos da memória e usa os parâmetros da realidade para produzir pensamentos dentro de uma linearidade, dentro de uma construtividade lógica, os quatro fenômenos, os quatro copilotos, gatilho da memória, janelas da memória, âncora da memória e também o alto fluxo, que lê e relê as janelas abertas, lá você produz milhares de personagens, ambientes e circunstâncias dos sonhos. E alguns deles você se lembra quando acorda. Mas boa parte você não se recorda. Pensar, portanto, não é uma opção apenas do homo sapiens. Pensar é uma inevitabilidade. Então, se você pensa demais, você pensa demais, porque você é complexo demais. Tão complexo que quando você não tem problemas, você os cria. E tem pessoas que criam muitos problemas. E cuidado, a sua emoção, se ela não aprender a ser gerida pelo eu, quando eu treino magistrados, e eu já dei vários treinamentos para magistrados, eu digo que a mente é como um fórum. Se não tiver um eu como advogado de defesa, já foi. Você vai produzir tantos pensamentos perturbadores, vão se ancorar em janelas traumáticas, e a emoção vai comprar de maneira irresponsável. Porque, como um bebê, uma criança que entra no supermercado, onde ela pode comprar tudo, por qualquer valor, ela quer levar tudo. A emoção, reitero, ela não tem consciência crítica. É o seu eu que deveria desenvolver uma agenda para que a consciência crítica pudesse ser estabelecida. Mas, no mundo todo, como eu disse, seja no ensino básico, seja nas universidades, ou no latus, ou estricto senso, não se ensina quase nada sobre o eu. A mudança de era, da era das informações para a era do eu como gestor da mente humana, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, da era do excesso de atividades para a era do eu como diretor do script da nossa própria mente. Então, esse eu é mal formado, pessimamente, é um péssimo diretor do nosso script, é um péssimo executivo, usando a metáfora da empresa, da empresa chamada mente humana, da aeronave humana, da aeronave mental. E entramos na vida numa história extremamente sofisticada, cuja existência é um contrato sem clausas definidas, completamente preparado para vivê-la. É quase inacreditável que nas empresas se estabelece processo, se há treinamento, as pessoas em tecnologia e informação desenvolvem uma série de programas, tudo visando aumentar a produtividade, a eficiência, e evitar perda de produtos, de energia e assim por diante. Mas a nossa mente vive um índice GEI. G-E-E-I. Poderiam repetir? Gasto de energia emocional inútil. Quanto você gasta de energia emocional inútil? Se você usasse os mesmos critérios para preservar a energia da sua mente, a saúde da sua mente, os processos, a eficiência da sua mente na sua empresa, você seria despedida no primeiro dia. O que vocêargou com você? Ainação com você. Obrigado.